T-C-L-E, Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Bom, eu costumo dizer que o termo de consentimento livre esclarecido vai ser necessário para qualquer coisa, né? Antes, se começou com as questões de cirurgias, tá? Então, o paciente que ia fazer uma cirurgia plástica, ia em um termo explicando sobre como era a cirurgia, o que se esperava da cirurgia, o que poderia ficar cicatriz, quais os riscos cirúrgicos envolvidos, enfim. E aí o paciente, tendo aquele termo, dava ciência e autorizava para realizar a cirurgia nele, certo? Então, isso foi evoluindo para várias coisas da medicina que começou a ser pedido o termo de consentimento livre esclarecido. Pesquisa clínica já usava há muito tempo, né? Foi daí até que começou as questões relacionadas à bioética. E na telemedicina, o termo de consentimento livre esclarecido é uma exigência das regras colocadas atualmente pelo Conselho Federal de Medicina e já vinha como exigência também a questão do paciente estar ciente, né? Que a telemedicina tinha limitação do exame físico. Só não dizia de que maneira, né? Mas a gente sempre recomendava. Faz um termo de consentimento livre esclarecido e coleta o ciente do paciente, tá? E aí, a resolução do Conselho Federal de Medicina traz que é necessário o paciente autorizar o uso da telemedicina, tá? E ele tem que estar ciente que a telemedicina tem limitações relacionadas ao exame físico. Se você vai exercer uma determinada modalidade da telemedicina, o ideal é que tenha lá, né? Esse termo de consentimento livre esclarecido é para teleconsulta. Telemonitoramento é um, né? Teleorientação é outro. Telediagnóstico é outro tipo de termo, tá? Cada termo adaptado a cada modalidade, certo? Assim como você também não usa um termo só para qualquer cirurgia, né? Então, a cirurgia, já que falamos de plástica, né? Otoplastia é um termo. Blefaroplastia é outro termo. Enfim, e assim por diante, tá? E assim por diante, tá?